Oi pessoal, tudo bem? Sou Samira Badia do Jornal do Costureiro e passando aqui para falar um pouquinho sobre essa roupa. Eu estava passeando no shopping e resolvi tirar uma foto. Ela é uma calça pantalona que no recorte princesa, o que é o recorte princesa? É aquela linha que vem descendo aqui ó, na linha do mamilo. Nessa linha princesa tem um recorte nessa calça, metade para dentro. Ela é normal, reta, sem nenhum tipo de babado, nada. E na parte externa do recorte, ou seja, do recorte para a lateral, ela tem duas marias. Eu achei bem interessante. O valor, R$ 299,00. Eu creio que é um linho, tá? Mas um linho com risco dourado, tipo risco de giz. E tem ali a blusa, que é ombro nulo, com uma manga tipo boca de sino, né? E aí, por que eu estou trazendo essa roupa aqui? O valor da calça, R$ 299,00. O valor da blusa, R$ 199,00. Somando tudo, dá R$ 500,00, né? R$ 300,00, R$ 200,00, R$ 500,00 mais ou menos, né? R$ 498,00. Qual é a observação, como costureira, como profissional? A pessoa chega no seu ateliê e fala assim, eu quero uma roupa dessa aqui. Quanto que você cobra? E a gente ainda tem que dar o tecido. Aí a gente fala o valor. E o que a cliente fala? Nossa, é isso tudo. A gente ainda tem que ouvir isso, né? Então, lembrando que tudo que é sob medida, tudo que é exclusivo, modelagem exclusiva, corte exclusivo, tecido exclusivo, confecção exclusiva, a prova exclusiva, uma reprova, uma outra prova até o resultado final exclusivo, exige tempo. Então, quando você contratar um profissional, você está pagando pelo tempo a mão de obra, além das despesas e custos. Então, se uma peça dessa, né, custa mais ou menos R$ 500,00, ah, mas tem nome. Exclusividade é exclusividade. Então, vamos valorizar aí o trabalho da costureira, do cabeleireiro, da manicure, seja de qual for a profissão. Mas eu estou falando aqui exclusivamente das costureiras e modelistas. Se no shopping uma peça dessa está quase R$ 500,00, imagina exclusividade. Então, vamos valorizar, tá bom? Curte aí e compartilha. Tchau, tchau. Boa noite.